Fim de jogo no Brinco de Ouro, o novo campo do São Paulo, digamos assim, o São Paulo bate o Vasco por 3 a 0 e chega a 50 pontos no Brasileirão, mantendo a quinta posição, é uma posição ainda de classificação para libertadores, pelo menos para pré-libertadores, ainda sonha com o G4 e sobretudo acaba com uma fumaça de crise, em relação ao treinador, em relação à permanência de alguns jogadores, enfim, uma crise que se anunciava depois da derrota para o Cuiabá. Vale lembrar que para esse jogo o Zubildia teve 11 desfalques, mas conseguiu armar um time mais leve, mexeu em algumas posições importantes, as entradas do Igor Vinícius, do Eric pela direita e do Marcos Antônio no meio deixaram o time mais leve, mais incisivo, São Paulo fez um bom primeiro tempo, saiu na frente com o gol do Luciano e no segundo tempo, um ótimo segundo tempo, o Lucas Moura desequilibrou fazendo dois gols muito bonitos. Então São Paulo chega a esses três pontos, faltam oito partidas, são cinco fora de casa e só três no Morumbis, na volta ao Morumbis, só em novembro contra o Atlântico Paranense. Agora, por exemplo, Criciúma e Bahia fora de casa, acho que se São Paulo terminar essa sequência, Criciúma e Bahia na mesma posição entre os cinco, ele consegue ir para a Libertadores, nem que seja na pré, acabando esse campeonato difícil, mas que o São Paulo mostra, sobretudo quando é mandante, muita força. Foi assim de novo contra o Vasco, uma das melhores exibições do time no campeonato até agora. Acho que o Zubildia vai ter um pouco de paz, não acham? Obrigado.